Sejam bem-vindos ao canal Fagner Gameplay. No vídeo de hoje vou estar trazendo mais uma cópia base aqui para o canal, agora do atacante e do atlético paranaense, Pedro Rocha. Espero que vocês gostem. Segue nosso canal nas redes sociais, o link vai estar na descrição do vídeo. Aqui se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, ative sua notificação para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like e compartilhe os vídeos que vai estar ajudando muito o canal a estar crescendo mais conteúdo de PR de 2021, galera. Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Legendas Pedro R.